Música Incidentes relacionados aos medicamentos são um dos incidentes mais comuns que ocorrem na prática do cuidado com o paciente. Ele acontece em diferentes ambientes, não só no ambiente hospitalar, mas nos ambulatórios, nas unidades de saúde, nas unidades básicas de saúde, acontece em home care, que seria o serviço que acontece em casa com o paciente, enfim. Em todos os ambientes de cuidado, o erro e o incidente relacionado ao medicamento é um dos mais comuns. A gente entende que o uso do medicamento é um sistema. Em todas as etapas desse sistema, que na realidade começa para alguns autores não só na prescrição, mas anteriormente na distribuição, ele pode acontecer alguns erros que podem chegar a atingir esse paciente ou não. Esse medicamento pode causar um dano em diferentes proporções, incluindo inclusive a morte. A gente pode ter um dano gravíssimo com relação a esse uso. A segurança do uso de medicamento, ela envolve necessariamente a gente conhecer os fatores de risco para esse uso não seguro. Os medicamentos, eles por si só já fazem seu risco. A gente costuma falar que todo medicamento pode ser um veneno, ele depende da dosagem, de quanto ele é, da quantidade que ele é administrado. Então, nessa direção, fatores relacionados à droga, a gente tem o tipo de ação desse medicamento, o que ele vai fazer, se essa é uma droga que já foi testada, como ela foi testada anteriormente, na indústria até chegar ao consumo, se ela tem o potencial de interagir com outras drogas, outros medicamentos que o paciente já toma. Esses são fatores ligados à própria medicação. Os fatores relacionados ao próprio paciente, e esse realmente tem muito a ver com a prática da enfermagem no dia a dia, antes de administrar um medicamento, a gente tem que saber se esse paciente tem alergia, se essa paciente está grávida, se essa paciente tem algum problema renal, se esse paciente tem algum problema que possa vir a comprometer o seu uso, e no lugar de ajudar, a gente vai estar, na realidade, comprometendo o paciente. Então, conhecer o paciente, na prática diária, no nosso cotidiano, como enfermeira, normalmente a gente já trabalha com os cinco certos do uso seguro de medicamento, que a gente inclui a dose certa, o medicamento correto, a hora correta, o paciente correto e o tempo de administração correto. Então, existem outros certos incorporados já na literatura com relação ao uso seguro de medicamentos. Normalmente, a gente costuma chamar a atenção para esses cinco, porque eles são extremamente importantes no momento onde a gente vai administrar esse medicamento, no sentido que, não que os outros não sejam importantes, mas a gente garante que o aprendizado seja, digamos, mais rápido, que a gente consiga lembrar deles, porque quanto mais etapas eu tenho dentro de um processo, mais difícil fica da gente lembrar isso no momento que a gente está realizando o procedimento. Existem outros fatores que a gente coloca relacionado ao trabalho, a estrutura física do ambiente onde nós estamos preparando esse medicamento, quer seja, o ruído, ele tira a atenção na hora do preparo, a som muito alto, a iluminação, e a iluminação, esses questões, o fluxo muito grande de pessoas no ambiente onde você está preparando o medicamento, eles também influenciam para que você possa cometer algum erro durante o preparo. Então, a gente, inclusive, recentes publicações têm focado as questões das interrupções durante o preparo do medicamento. Alguns hospitais, algumas instituições, principalmente as unidades de cuidados intensivos, eles separam um local adequado, um local que eles consideram adequado para que o funcionário da equipe de enfermagem prepare aquele medicamento naquele local. Inclusive, eles usam até vestimentas, chamando a atenção, escrito, por exemplo, por favor, não perturbe, estou preparando o medicamento. Então, tem estudo mostrando que essa estratégia de usar esse colete, você pode escolher a cor que você quiser, da instituição, uma cor que chame a atenção, para quê? Qual é o objetivo disso? Evitar que as pessoas sejam interrompidas durante o preparo. Durante a fase de preparo de medicamento, essa atenção, essa concentração, ela é extremamente importante. Nunca faça um medicamento que você tem dúvida com relação à forma de como ele vai ser administrado, a resposta que ele vai ter para o paciente, ou se você, será-se isso mesmo, se você tem alguma dúvida quanto a uso, não faça. Se eu poderia deixar uma mensagem aqui, essa é a mais importante. Não faça, não administre nenhum medicamento que você tenha qualquer dúvida. O que os americanos falam é, procure um socorro, um guia de ajuda, que pode ser um colega enfermeiro, que pode ser um farmacêutico, que pode ser o médico que prescreveu. Use o que você tiver ao seu alcance, mas não faça. Teve dúvida? Não faça. E com essa atitude simples, a gente poderia evitar erros, inclusive fatais, para o paciente. Tchau.